Bom dia, senhores vereadores e vereadoras da Chucasa, der mais presente aos internados que estão em sintonia com a Chucasa de Leis. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades parlamentares. Envoquemos ao Espírito Santo aqueles conceitos de bons dar sabedoria e entendimento para que possam fazer o certo, o justo e o melhor pelos munícipes. Recebemos a oração universal para o seu licenciador. Pai nosso que deixais os céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós os vossos reinos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos daria hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixeis cair em pecação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduzem à salvação. Postamos com atenção na leitura do Salmo 31, versos de 1 a 8, que será perfeita pela Sra. 12. Juiz Supremo Salmo de Azaf. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos teus. Até quando julgareis injustamente a favor dos índios, defender o pobre e o órfão, proceder retamente com o aflito e desamparado. Livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos índios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas, vaciam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois Deus, sois todos os filhos do Altíssimo. Porém, como homens morrereis, cairás como qualquer outro dos príncipes. Ergue-te, ó Deus, julga a terra, pois de ti vem a herança de todas as nações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Boa tarde a todos e a todas, aos colégios vereadores e vereadoras, aos internautas. E nos termos de faixa oitenta do Regimento Interno, só nos citar a senhora primeira secretária e a geração da chamada do Senhor dos Vereadores. Montanio Gócio Austerno Bios, Montanio Alivaldo Conteiros, Socorro Austerno Neves, Francisco Valverde Vaz Conceiros, Montanio Ademarro de Carneto, Edmilson Leucaio Sampaio, Francisco José Porteiros, João Batista Guiana, José Silvano Teóra Rocha, Maria Luana Márcia Belecista e Negros Vaz Conceiros. Concentrada do Código Regimental, com a proteção de Deus, declaramento à presente sessão e convido à senhora primeira secretária que você tem com leitura da ata da sessão anterior. A ata da 16ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da Cláudia Municipal de Marque-Ceará. Aos dois dias do mês de junho do ano de 2014, às 17h da escola Luzelópolis Cavalcante, no bairro Barro Vermelho, deste município, realizou-se a 16ª sessão ordinária da 1ª sessão itinerante da 2ª sessão legislativa sobre a presidência da excelente senhora presidente em exercício Socorro Austerno Neves. Em virtude do senhor vice-presidente, sem encontrar a impossibilidade de presidir e secretariar pelo senhor 2º secretário, Francisco Roberto Vasconceiros. De cada hora regimental, a excelentíssima senhora presidente autorizou o senhor 1º secretário a fazer a chamada senhora vereadora. E estiveram presentes e seguintes vereadores. Antônio Erivaldo Conté, vice-presidente, Socorro Austerno Neves, primeiro-secretário, Francisco Roberto Vasconceiros, sempre-secretário, Antônio Atenar Alencar Neto, Edmilson Alcate Sampaio, Francisco José Correio, João Batista Viana, José Silvão Antônio Alco-Postas, Marília Bonamarca, Fereza Cristina Gilson Alcate. Presidente, contamos também com a participação de vários maraculhos do bairro, constatado com o regimento mental, a excelentíssima senhora presidente, a agrociação envolvendo a proteção e a expensão de Deus sobre os trabalhos nesta casa legislativa. Em seguida, a excelentíssima senhora presidente, solicitou-se o segundo secretário que conferisse a leitura da atua da sessão anterior, que após lida pela verificação de corte e constatada a presença da maioria absurda dos membros da Câmara, foi submetida pela excelente senhora presidente a discussão e votação do penário, sendo aprovada e a ser assinada pela excelente senhora presidente e pela senhora primeira secretária. Sequenciando a excelente senhora presidente, verificando o código regimental para dar posseguimento aos trabalhos de seu primeiro expediente, ordenando o senhor primeiro secretário a dar posseguimento ao plenário em todas as matérias e correspondências que devem estar na casa. A oportunidade do senhor segundo secretário, ele vai ser que as correspondências. O ofício circula no número 016-314. E hoje, o que mais é o que fica no funcionário do Senado Federal, o gabinete do senhor senador José José Pimentel, manifestando a excelente senhora presidente José Pimentel, seus contentamentos com a seleção do município na terceira etapa das ações de saneamento em base do programa de aceleração do crescimento Pacto II, destinado à cidade com até 50 mil habitantes, de escolha feita com base na análise dos projetos apresentados pelas prefeituras, telegramas datados 28 e 30 de maio de 2014, oriundo do Ministério da Saúde, e cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, informando sobre a liberação de recursos destinada à Prefeitura Municipal de Marcos e com um caso datado de 21 de maio de 2014, oriundo do Ministério da Educação, informando sobre as liberações de recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional em Desenvolvimento da Educação à Prefeitura Municipal de Marcos. Procedendo, senhor segundo-secretário, leu as seguintes proposições. Mensagem nº 001-2014, projeto de lei complementar nº 001-2014, de 2 de junho de 2014, e da Autoríba do Cumprimento de Exercentismo, que instituiu o Instituto de Corpo e de Previdência Social no município de Marcos e adota outras providências, protocolizado sobre o número 208-14, e em 2 de junho de 2014. Procedendo, a excelência de sua senhora Presidente, informou aos exercícios presentes, que a referida matéria ficaria na Secretaria da Casa, aguardando emendas por quatro dias, conforme determina o artigo 138 do recebido do tempo. E posteriormente, esterei encaminhado pela Presidência às comissões, e se dirigir em seu grande expediente, conformando os senhores vereadores e vereadores prescritos por ordem de chegada, para o uso da palavra, conforme o artigo 86 do Regimento Interno. Senhor vereador João Batista Viana, iniciando o seu discurso, disse que era com muito prazer, e participado da sessão ordinária em generais, na Câmara Municipal do bairro de Barro Vermelho. Eu não teria que me dar oportunidade de ver, mas eu perdo o trabalho do Belagiativo Municipal. Agradecendo os senhores vereadores por ter acatado a sua solicitação, que daria oportunidade aos cidadãos do bairro a implicar seus direitos. A senhora do nobre vereador dizia que ele não está satisfeito com o trabalho desligido pela atual administração principal, uma vez que no bairro não havia sido implantada em decalçamento, e que as avenidas prefeitas, que nos tem, e que derrindo, não estavam ainda com suas vozes concluídas, como também citando o seu escopo de saúde no conjunto da imunidade da Almeida Sousa, e do bairro, porque ele não estava ainda funcionando. Citando ainda que o estado municipal continuava com suas obras paradas. Em seguida, o senhor vereador, o senhor Batista Guiana, disse que a forma de tratamento que a população tratava muitas vezes ao vereador não fornecia a sua realidade. Uma vez que era o primeiro executivo, quem tinha o poder de executar os trabalhos dentro do município, não podendo poder legislativo, sozinho resolviu os problemas existentes. Prosseguindo o seu vereador de uma batista Guiana, disse que muitas escolas haviam sido fechadas no município recentemente, e que mesmo reconhecendo, tratava-se de um ato legal. Esse acontecimento denotava problemas na administração municipal. Também falando acerca do abatendor do culto municipal, informou que esse havia sido demolido. E ainda que o hospital público no município apresentava carência, assim como demais, no Brasil, se teve a negligência no trabalho dos reunidos pelo Ministério da Saúde. Em todo o país, porque o senhor vereador viu, em todo o município, se carecia de transportes públicos, principalmente na área de saúde, onde as pessoas de um novo posto desacreditivo levantariam compartilhar com desigências para a conta de remédios ou prédios de veículos. E afirmando que não era, mas já era como desistir, a parte do cenário que o município vivia. Em seguida, com quase que os que os partidos do município, ele tem sempre parado de convertimentos de vermos, usava na palavra dois representantes da sociedade civil, onde expressava assunto de inteligência da comunidade. O senhor José Cláudio Vasconcelos, infraestrutura do bairro do Barro Vermelho, explicando que a infraestrutura dizia respeito a desenvolvimento de um local sempre em sua cidade, país, estado, município e principalmente o bairro. A crescentou que, ficou seis anos, não se vinha observado qualquer trabalho nesta área do bairro de Barro Vermelho. Isso é uma necessidade de implantação de calçamento e ampliação de regiões de ar a desconto do bairro, solicitando o senhor desveriatório que olhasse mais para o bairro. Quanto a essas questões e a recuperação do passamento do habitado do bairro e do pontilhão por conta dos perigos de invejo, que deixavam a população com dificuldade para sair do bairro. Também o senhor José Cláudio mencionou que o ponto de saúde localizado no conjunto rainhas nominados de Alguém de Sousa não funcionaria tão aqui em breve, uma vez que havia irregularidades na sua construção, o que deixaria a população à espera desse serviço e que, em épocas de campanha eleitoral, havia sido prometido aos moradores do bairro que a exigência relacionada da sua infraestrutura seria resolvida com a seguinte gestão, o que não teria ocorrido. Ou que o senhor José Cláudio da Sincera pediu a senhora de verdade que olhasse mais aqui no bairro, alegando pelos recursos para a resolução de sua vida e sentada e uma para o município, devendo assim o poder público municipal executar os serviços. O senhor Manuel Médio da Sincera tem indicações para a área de exposta no município, se apresentando o presidente autista no município solicita com o senhor estareador que desse mais atenção à área do município se no momento da realização de campeonato onde o meu primeiro bairro fosse incluído o recito da dozeleira do novo concordário de afastar de óbvio de drogas. Dentre outras, na revista o José Cláudio da Sincera com a excelência do senhor e o presidente em atendimento ao desconto a partir de 146 do regime do interno que informou aos exigentes que aplaudem de votação este ano trancada até a decisão do projeto de lei do 0-03-4-2014 de 10 de abril de 2014 para o qual foram pedidos vistas não havendo assim matérias a ser discutidas e votadas na ordem do dia a excelência do senhor presidente agradecer a sua proteção e ao público presente e aos senhores gerados com sua participação convidou-se para a sessão ordinária a realizar a sua plenária em horário regimental em seguida eu declarei a senhora da presença sessão para constar Francisco Roberto segundo secretário secretário daria a presente ato que após o dia aprovado e a senhora do crime e pelo excelente senhora presidente em exercício sala da sessão em torno de junho de 2014 sobre o conselho de neves presidente e exerção Francisco Roberto Passoncel segundo secretário o tratado do corregimental do ato está em discussão e votação o vereador que o apagou continua como está e informou como o trânsito se manifesta como não houve manifestação está aprovada por unanimidade passando agora para o pequeno expediente passo a ler as correspondências e as pedidas nós temos aqui um ofício recebido tratado de 6 de junho de 2014 oriundo da prefeitura de março secretário de esporte de saúde ofício número de 15 barra de 2014 ministro senhor ao renovar votos de estima e consideração do vírus por meio deste solicitar um turno na agenda do plenário da Câmara Municipal de Marcos para reunião com membros da Secretaria Municipal de Saúde de Marcos e Hospital Municipal Jair Mostelho a referida reunião tem o objetivo principal de estabelecer diálogo entre os vereadores e representantes do SUS municipal a seita das demandas da população e reorganização dos atendimentos e serviços prestados colocando da disposição para dirimir quaisquer dúvidas e organizar conjuntamente a referida reunião sem mais falhamento agradecemos a contribuição apreciadamente Hélio Anderson Martins Andrade então eu fiz a Secretaria eu dei o despacho aqui designando antes eu brinquei com a Secretaria e a gente marcou dia 13 às nove horas sexta-feira às nove horas da manhã para ver essa reunião aqui na Câmara os funcionários para o hospital municipal o vereador que quiser participar ele quer a presença entre os vereadores e os servidores do hospital para ver a atenção das pessoas das demandas então está designado dia 13 às nove horas Temos aqui os telegramos recebidos para a saúde telegrama datado 3 de maio 2014 olhando que espera a saúde número que referência S02 8310 AMMS MAFMS informando que a ação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Mato programa de pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Mundo de Saúde SUS com a presença março de 2014 o valor de R$ 1.169 por 12 centavos de R$ 1.169 de R$ 1.169 de R$ 1.169 R$ 1.169 de 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 R$ 1.169 60-MS-BSE-FMS e formando em geração de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Mato, Programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASP, competência, abril de 2014, no valor bruto de R$ 20 mil. Delegrama sobre referência 0017-19-MS-CE-FMS, data de 2014, informando em geração de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Mato, Programa Pagamento de Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, PNAQ, competência de janeiro de 2014, no valor de R$ 3.200,00. Outro telegrama sobre referência 0018-22-MS-SE-FMS, data de 6 de junho de 2014, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Mato, Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Algo com a Cidade Inclatorial e Hospitalar, competência de maio de 2014, no valor de R$ 79.245,20. Delegrama sobre o número 0050-68-MS-SE-FMS, data de 6 de junho de 2014, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Mato, Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Algo com a Cidade Inclatorial e Região Agricultural nº 2.099-3130, chegando ao passado 30 de junho de 2014, na camada forneição inghilpa bíblica, utilizada 200 0098-ities-FMS-SE-FMS-SE-FMS-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-FMS-SE-F constrاتí, 0800-64480-01 Qualquer dúvida, informação, pode se dirigir à Secretaria da Casa Nós temos aqui um comunicado recebido do Ministério da Educação Comunicado número CM-108710-2014 Datado de 21 de maio de 2014 Informando liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Escola de Ensino Fundamental São Francisco Programa PBBE Qualidade Primeira parcela, data da emissão 13 de maio de 2014 no valor de R$ 10.500 Mais informações também para o programa de Secretaria Legal Passando agora para a apresentação de oposições sem discussão Nós temos aqui o requerimento número 026-2014 Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Marcos Vereador infracinado Um dos e suas atribuições legais E na forma regimental É que a V. Exª, após o ouvido plenário Seja encaminhada ao ofício Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Guilherme Almocha Silva Bem como a Secretaria de Obras e Serviços Urbano Só recitando complementação de calçamento No trecho que diz a residência da senhora Leonor A capela de Nossa Senhora da Conceição Na localidade Baixo do Meio Neste município Sala da Sessão da Câmara Municipal de Marcos Em 30 de Maio de 2014 José Silvano Teófilo Rocha Vereador Este vereador em visita ao trecho mencionado Neste requerimento Perceber que seria apropriado Que o setor competente potenciado Para que esse ponto Tornasse possível realizar o mais breve possível A complementação do calçamento do trecho assim mencionado Visando atender as reivindicações Para aqueles munícipes Que aguardam a tempo Essa prefeitura Observou assim Que a estrada do referente trecho Se encontra ruim De trafegabilidade Oferecendo risco às pessoas Que transitam em carros, móveis e bicicletas O que se acentua em dias chuvosos Onde a água se acumula Em diversas poças Lã-acentras Causando muitos transtornos A pedestre Dentre estes alunos Que utilizam o refeito trecho Para suas atividades de água O nome vereador acrescenta Que o trecho mencionado Apresenta inúmeros buracos Dificultando ainda O tráfico de veículos Causando vários transtornos Na residência e motorista local Diante do exposto Peço a atenção dos pares Desta casa Enquanto a aprovação deste requerimento Sala das sessões da Câmara Municipal de Mato Em 30 de maio de 2014 Dessa urbana De outro rocha Vereador Temos aqui o requerimento Noito 027-2014 O excelentíssimo senhor Vereador Francisco José Cordeiro Vereador do PT Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Mato O vereador Inclasinado Em muitas de suas atribuições legais Na roda regimental É que a vossa excelência Após o ouvido plenário Seja então em ato Ofício Ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Guilherme Rocha Silva Solicitando A manutenção e implantação De um dos impostos Já instalados Na localidade De Vila dos Beneditos Neste município Reforçando assim Requerimentos Datados de 30 de maio de 2011 E 10 de agosto de 2009 Os senhores vereadores Francisco Agradeço a sério E o vereador Contéres Respectivamente Sala da sessão Da Câmara Municipal de Mato Em 30 de maio de 2014 Francisco José Cordeiro Vereador do PT Justificativo Este vereador Em visita a Vila dos Beneditos Estudado na zona rural E da recente de Mato Pode perceber Que a mesma Carecia de número Insuficiente De lâmpadas Nos postos Instalados Ao longo do seu território Bem como De manutenção Nas luminárias Já existentes Assim sendo Com a apresentação Do presente requerimento Objetivo De chamar a atenção Do desertivo municipal Quanto a necessidade De maior abrangência De iluminação No local Uma vez Que esse grato De comunidade Consideravelmente Populosa Apresentando Ainda Relevante Movimentação De pedestre Do veículo Do perigo Novo Seguem a regras Abaixacinados Moradores Da localidade Pelos motivos Expostos Conto com a Colaboração Dos novos Parques Na aprovação Deste Sala da sessão Entre a Câmara Municipal De Mato Em 3 de junho De 2014 Francisco José Cordeiro Vereador do PT Aí temos aqui Alistos Abaixacinados Não está Noerada Fica difícil Eu dizer quantos Aqui Assinaram Temos aqui Uma indicação Da excelentista Senhora Vereadora Socorro Rocha Renéres Excelentista Senhora Presidente Da Câmara Municipal De Mato A vereadora Que assinada Luz Em suas admissões Legais Indica Ao chefe Do executivo Municipal O envio Do projeto Ele Menando Praça Miguel Patistrano A praça Da localidade Maracajá Registro Municipal Para as Assoções Da Câmara De Mato Em 4 de junho De 2014 Justificativa A localidade De Maracajá Jardista A cerca De 10 quilômetros Da sede De nosso município Onde nasceu No dia 24 de outubro De 1917 Cidadão Miguel Capistrano Souza Filho de João Batista Souza E Maria Antônia Guilhos Primeiros habitantes Da referida localidade Dendo o símbolo Ador dos terrenos Onde se localiza A localidade Bem como Dos terrenos Onde se situa O colégio municipal A igreja de Católica E a praça Quero salientar Que o senhor Miguel Capistrano Era amado E respeitado Por toda a comunidade Que através De abaixo Assinado Tem querer O que as vereadoras Sua mortalidade Através De denominação Da praça De Maracajá Com seu mundo Segue a neta Biográfica Que o senhor Miguel Capistrano Souza E abaixo Assinado Da população De Maracajá Sala Da sessão Da comunidade De Mato 4 de junho 2014 Socorro Rogério Neves Vereador A igreja de Católica Que é o Gabriel Capistrano Sousa E abaixo Assinado Também Que não está Enumerado Então Os requerimentos Para a ordem Do dia Da presente sessão E A indicação Do meu 009 Para os órgãos competentes E os termos Do parágrafo Segundo Do artigo 22 Da resolução Do meu 001 Marro de 2012 17 de dezembro de 2012 Passo A direção De trabalho A senhora Primeira secretária Socorro Rogério Neves Include O senhor Vice-presidente Da Televal Contéria Está em posse De trabalho Presidente Não é que Queria apresentar Para todos os Comandos Que mais Poder A opção Da leitura Dos requerimentos Número 028 029 0 Permitando De 31 Parma 2014 Datados De 4 De 2014 E a autoridade Da excelente Sra. Alegra Presidente De 15 De 15 Inferno E a autoridade De 15 Inferno O documento é exclusivo ao senhor Juan Costa de Rio, diretor de Relações Institucionais da Empresa do Estado do Ceará, para o endereço à Avenida Bojas de Belo, número 1677, sexto andar de União em Fortaleza, Ceará, solicitando a implantação de aparelhos de telefone público para a Vila Paraíso, localizada no bairro do Triângulo de Mato, desde o município. Sala da Associação da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014, montou em grau-se ao termínio, feriado da presidência. A Vila Paraíso está localizada no bairro do Triângulo de Mato, assim, pertencendo à área urbana do município. Diante desse quadro, a população sente a necessidade de expor de um serviço de telefonia pública mais acessível e, por conseguir de menos burocrático, tendo em vista a puxão de desastão dos denais aparelhos espalhados ao longo do paro por seus moradores e a audiência de rede e telefonia norma da mesma. Dessa forma, peço a atenção dos novos colegas na aprovação do requerimento, para que a empresa citada esteja a fato do problema e, assim, possa estudar a possibilidade de realização do leito. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014, Antônia Góssola, terminou, feriado. Requerimento número 029, barra 2014, excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Mato, a variadora que está assinada em uma das suas admissões legais na forma regimental, é que a vossa excelência, após ouvir o plenário, seja encaminhada ao físico, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Guilherme Almocha Silva, solicitando a manutenção e reposição de lâmpadas da Vila Paraíse, localizadas no bairro direto do Mato, neste município. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014, Antônia Góssola, externo de Mato, vereador e presidente. Justificativo, um dos motivos da competição deste requerimento é quem visita a Vila Paraíse, Neste município, a Sessão da Câmara Municipal de Mato, percebeu que o local estava carecendo de uma tensão e reposição de lâmpadas em todo o seu percurso, o que poderia acarretar a ocorrência de assaltos, roubos ou quaisquer outros danos provenientes da falta de iluminação adequada no local. Quero ressaltar ainda que o local, embora não tão extenso, apresenta grande implementação no período noturno, o que pode ainda causar acidente entre todos os veículos psicagélicos. Dessa forma, peço atenção aos novos colegas na aprovação do requerimento, para que o poder executivo municipal esteja a causa do problema e, assim, possa estudar a possibilidade de realização do pleito. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014, Antônio Góssola, externo de Mato, vereador. Quero usar aqui o requerimento do número 030, também de minha autoria, externo do senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Mato, a vereador e que assinado no Ministério da Comissão Legais e na Rua Registrital, é que a vossa excelência, após o ouvido plenário, seja encaminhada ao ofício ao externo do senhor prefeito municipal, José Cristóvão Rocha Silva, bem como à Secretaria Municipal de Obras e Serviços do Urbano, solicitando a implantação de uma parede para o meu paraíso, localizada no bairro do Triângulo de Mato, mesmo no Cílio. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014, Antônio Góssola, externo de Mato, vereador. Segundo a nova vereadora, o último motivo da confecção desse requerimento é a cor da necessidade de oferecer aos alunos da rede pública municipal, em particular às crianças, um local apropriado para aguardar a chegada do transporte escolar, que as conduz às unidades excelentes. Dessa forma, peço a atenção dos novos colegas na aprovação do detenimento, para que o poder executivo municipal esteja a par do problema, e assim possa estudar a possibilidade de retação do prêmio. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. A instalação dos alçamentos da Vila Paraíso, localizada no bairro do Rio de Janeiro de Mato, desde o município. Tendo visitado a Vila Paraíso, no bairro do Rio de Janeiro de Mato, percebendo que seu alçamento encontrava-se bastante significado, o que certamente prejudicava o tráfego de aves motoristas da referenda vila, sendo a restauração do todo o percurso do alçamento no local, uma forma de evitar três transformos e proporcionar ainda mais segurança aos pedestres. Diante do esforço, presta atenção dos novos colegas na aprovação do requerimento, para que o deputado executivo municipal esteja a par do problema, e assim possa estudar a possibilidade de retação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. Sala da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. Sala da Câmara Municipal de Mato, em 4 de junho de 2014. das atividades do prazer que o mandato do vereador Pedro Bordeiro vem executando nesses últimos, posso dizer, 14, 15 meses. Fico feliz em ter alguns resultados, porque a gente, às vezes, tem esperança de que as soluções sejam reediadas e que os desejos sejam realizados de forma mágica. E isso é realmente um desejo antigo da sociedade. Por isso, eu não descarto que esse modo de pensar, esse modo de exigir da sociedade seja correto. A sociedade realmente passou por muitas dificuldades. Eu me lembro, com 14 anos de idade, um cara bem magrinho, pequenininho, rapídico, de tamanho assim, vinha a pé, a pé, no galope, lá na Baixão do Pei, para me pegar as cestas da Cruz Vermelha, que marca a gente sempre comunitária. O exército passava dando os tígates e a gente ia pegar uma coisa esquisita, os feijão dos caroços perguntando, com algumas coisas, eu nem sabia o que era, mas era a salvação da família das eras de 90. Então, vindo dessas raízes, sabendo como é que funciona a vida da sociedade, principalmente a sociedade do campo, é que eu aqui julgo necessário a forma como eles solicitam, como eles cobram, a forma como a sociedade exige rapidez nos projetos. Mas, assim, eu comentei no começo desse ano que foi criado um comitê aqui no município, juntamente com os sindicatos de trabalhadores e as nossas apresentações, principalmente com os recursos hídricos da região, uma comissão para trabalhar projetos simplificados de água. Salve o engão, cheguei a falar mais de duas vezes aqui na tribuna dos colegas, saber que o programa estava no município, que a comissão estava formada e que a ideia já estava sendo montada e, graças a Deus, cinco pessoas correram os municípios da nossa região, aonde eu estava presente e sou bem do Corrente e nessas andanças e nesses levantamentos conseguimos realizar alguns projetos. Gabo Bravo já é a realização, eu cheguei a falar que estava sendo aprovado o projeto, na verdade está sendo concluído o projeto hoje, que foi um sonho de 2009. A Baixa das Cavaluzas está recebendo já os seus primeiros materiais para abastecimento de água, que é o seio e o desejo daquela comunidade tão sofrida, acompanhada agora de kits sanitários, que faz parte do projeto. E o projeto São José 3 que aumentou as chances dos projetos de pequeno porto serem atendidos, deu nessa andança e esse projeto, é claro, em respeito ao trabalho do Parágrafo, desse humilde vereador, com a parceria dos sindicatos de trabalhadores, que é uma agoniação importante e de grande representação. Conseguimos ampliar para a Vila dos Beneditos, que é chamada de CEDOL, hoje a Vila dos Beneditos porque o estatuto da comunidade reza, que lá o nome agora é esse, e São Gerardo, que tinha lá uma grande conclusão, um projeto do meio do domínio e que está lá na lista para receber um poço profundo em ampliação da distribuição de suas instalações de água contábil. Já se encontra no conhecimento daquela associação, o certificado de ordem de serviço e acordando apenas que a imprensa devem ir no primeiro projeto, já começou a parte das carnavoas, já estão com metade do material na Vila dos Amados, na Vila dos Beneditos e de lá vão para São Gerardo. Eu tenho muito orgulho em falar assim para a sociedade para dizer da satisfação que eu tenho em estar atuando dessa forma e levando até essas comunidades que têm a minha cara, que têm mais ou menos o meu jeito, esse sonho que a gente tem água botava na sua tordeira. Mas, senhora presidente, tudo isso a gente agradece também às organizações sociais. Quando a gente começou nesse novo mandato do terceiro mandato, eu fiz o seguinte, fiz um levantamento, criei um núcleo em parceria de voluntários chamado de NACER, Núcleo de Assistência e Associações e Indicatos Curais. O NACER tem voluntários da Béa Cordeiro, tem o vereador, tem a Dona Luiz do Sindicato de Trabalhador da Dispensão, tem a Patrícia da Secretaria de Aventura, três, e tem a Rogel, que é presidente da Associação da Bíblia dos Benefícios. São quatro pessoas que fazem visitas às associações que estão com irregularidade, com as direcuias atrasadas, com técnicos na Receita Federal e a gente faz o que? Resgata a situação jurídica daquela comunidade para ela ficar apta a receber projetos. Porque, às vezes, nós chegamos na comunidade até com a intenção de executar projetos pelo São José ou vias outras coordenadorias do Estado. O problema é que as associações são super prefazadas, com diretorias com mais de 12 anos, 8 anos, 7 anos, presidente que sabe ser presidente. O secretário nunca viu falar em uma inscrição de uma rata. O tesoureiro tem uma venda e aí a gente vai ter que achar essas pessoas renovais, esse sistema para dar as despesas. E aí, tiro o chapéu para as associações que eu visitei, como posso dizer, Gato Bravo, São Geral, Baixas Carnaú, Os Abriam Parilhos, foi em torno de 700 a 1.600 reais as despesas. E a gente fez um levantamento lá. A sociedade não precisou procurar nenhum político para poder ajudar essa imputada. Não tiveram ajuda do governo municipal do prefeito porque eles mesmos fizeram vaquinhas e levantaram valores para poder cumprir essa despesa e legalizar suas associações. Por causa que os projetos estão valendo. E, em forma de gratidão ou de parceria, eu costumo realizar alguns eventos. Eventos que o mandato em si realiza com essas lideranças que eu considero importantes para o desenvolvimento de um bom projeto político. Foi aí que na caravana do dia 7, desta semana, sábado, eu pude contar fielmente com mais de 6 comunidades. Quase um sindicato que não concorda tanta gente lá agradecendo pelas ações executadas e pedindo com muita timidez mais ações para essas comunidades. E aqui eu digo, tira o chapéu para essas lideranças que estão aprendendo a andar com suas próprias pernas e a fazer gestão, a fazer execução de projetos, coisa que eles não sabiam. Porque existia um sistema no município que a prefeitura criava as associações através da sua social e que a prefeitura adquiria projetos de abastecimento de água mas que a sociedade não participava, a sociedade não reconhecia, a sociedade não sabia andar com as suas próprias pernas. Mas, graças a Deus, agora a gente vê mais atitude. Na caravana do dia 7, além do companheiro Claudio, que é um cara que tem deficiência visual levado junto com o Márcio que estava presente, da Rogelma, e dos companheiros lá do Leite, dos companheiros do Diamante, dos companheiros da Baixa do Neio, né, dos companheiros do Júco Manso, eu falei, né, Baixa das Carmarubas, eu também agradeço demais a presença do prefeito que foi lá nos ouvir, porque lá era reunião interna no partido do mandato, mas como parceiro a gente convidou ele para poder sentir como é que é o trabalho do mandato, aproveitando a oportunidade para também confraternizar na caravana a presença do deputado federal para o Camino Santana e do companheiro presidente, ex-presidente da FETRAES, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Ceará, companheiro Moisés Braz, que é meu colega de trabalho da área sindical, veio do Massapê, migrou para a CUT e hoje está aí preitirando aí, quem sabe, cargos mais importantes a nível de Estado. Então, senhora presidente, é com essa situação e é com essa moda de falar que eu quero aqui dizer na felicidade de pensar um projeto, executar esse projeto e ver ele acontecer. Talvez seja em poucos anos, em poucos momentos, acontecer na minha vida. Queria também aqui dizer da última sessão que teve e no qual nós tivemos a oportunidade de fazer a itinerância lá no bairro do Valverde, um bairro super, super. pouco gosto com um bairro de pessoas carentes, um bairro de pessoas que realmente precisam de atenção. E a gente voltou um requerimento do meu colega Joãozinho, o vereador, pedindo reunião da Câmara lá no bairro e lá a gente percebeu que a sociedade estava preparada para fazer essas verificações, tanto é que a situação deixou livre para fazer dar aquele espaço um espaço para a comunidade do vereador ao todo do requerimento. E a gente parabeniza pelas colocações tanto do vereador como pela organização que ele, embora que sutilmente tenha feito, feito com que aquelas duas pessoas falassem, falaram muito bem, fazendo assim suas reivindicações e a gente aí registrando esses pedidos para que ele todos os ouvisse. Achei muito importante, tanto é que não houve necessidade da situação falar, que a gente queria resolver a comunidade. mas, presidente, levando daquela comunidade, eu quero retornar aqui com vocês no tempo. Vamos viajar no tempo para 2003, exatamente há 11 anos, 2002, 2003, eu estava naquele bairro ali, um pouco mais novo, não tinha tanto cabelo branco, era sindicalista e eles estavam entrando no bairro que era chamado Rápido Fumete, e eu achava aquilo ridículo, as pessoas não entravam lá, as pessoas que se vestiam melhor, as pessoas que comiam melhor, não entravam naquele bairro. Tanto é que chegou 4 salas de aula para o programa Todas as Vidas, um projeto federal que fazia escola de jovens e adultos nas comunidades ou nos bairros com necessidade para as finalidades. E eu passei no concurso onde a prefeitura executou através desse segmento que era uma instituição lá do São Paulo e eu fui um dos únicos homens a compor um grupo de 10 pessoas eu rei entre mais de 65 para ser professor de jovens e adultos. E aí eu tinha um desafio procurar um paro de pessoas que tivessem carência de escola porque a escola era estilo Paulo Freire contextualizada realidade transformada em ação. Era um desafio mas tratava esse desafio tratava eu não tinha o poder que eu tenho hoje para falar a verdade se fosse hoje talvez não fizesse porque se você quiser ser acabado se você quiser terminar muito muito fragmentado muito fraco você sai da sociedade civil e ganha para variador eu estou doido para voltar para lá lá a gente encontra mais mais vontade mais desejo mais verdade o poder legislativo muitas vezes é muito falho é muito lento e a sociedade às vezes perde com isso fica com aquelas indiferenças com aquela coisa no baixo pelo ar pelo ap o teu preto pelo branco e a sociedade abc de externo lá eu consegui abrir uma sala de aula visitando casa por casa inclusive o Cláudio foi a pessoa que eu fiz a sucessão da da minha posição em professor porque o pessoal podia passar seis vezes eu optei por passar a sucessão por Cláudio e aqui está uma coisa interessante para dizer para vossas excelências naquele tempo o gestor o prefeito municipal era do PSDB o senhor Jorge e no começo do primeiro mandato era o começo do primeiro mandato e a gente organizou a sala colheu os 25 alunos e o colégio lá maravilhoso e tinha um colégio e quando eu me lembro demais que até o próprio Cláudio foi comigo e fez a vista das pessoas e me ajudou bastante agradeço demais o que ele vai e a gente com aquela com a gente querendo estudar fomos solicitar a prefeitura para poder liberar o colégio para a sala de aula de jovens e adultos monitorado pela própria Secretaria de Direção e adivinha só a gente fez a comissão eu estava eu e mais umas 12 criaturas umas 12 senhoras e a gente foi na casa do prefeito para pedir informalmente pelo fato de não termos tempo eu ter que mandar esse documento para trazer aí quando chegamos na casa do senhor Jorge eu lembro demais era 6 horas o sol ainda tinha um raio no horizonte e ele estava sentado numa cadeira em frente à casa do seu pai e a gente foi e fez o círculo deu boa noite e ele não deu boa noite acho que eu lembro disso depois tinha uma menina que era muito esperta disse perfeito mas queremos falar com o senhor nós podemos ele disse aqui não aqui não eu só falo com o pessoal lá na prefeitura vão lá se eu tiver aqui não três vezes a chefe super humilhante mas aquela sociedade voltou voltou e quando chegou lá no palo vermelho nós procuramos eu não estou lembrado do nome do cidadão ele costuma ter uns carrinhos velhos uma carroça fica de frente à casa da família irmã do Claudio ele se comoveu e intubou um albedre na união da carroça dele nós limpamos tiramos os afeitos as coisas de cabalos o corpo os esboços e nós mudamos as cadeiras e nós fizemos a nossa sala de aula de baixo do albedre nós não hesitamos em desistir nós ficamos lá depois foi que ele viu o progresso e viu que a gente não ia desistir e acabou cedendo a sala de aula para o programa de todas as leis na qual eu dirigia aquela sala nesse mesmo movimento nós fizemos diversas campanhas a comunidade de Barro Verde é a melhor autêntico que existe para trabalhar eu vou dizer porquê porque é o pessoal mais carente de atenção de todo o município é o pessoal mais carente toda a culpa joga para lá houve um roubo com o pessoal de lá a menina do todo o negro com uma passam a turma aqui jogou uma pedra para não vir trazer para o carro tem de lá só pode ser de lá a sociedade pode ser parou mas eu testemunhei esse tipo de negativo para comprar o bebê mas é o pessoal que eu digo para vocês muito bom de trabalhar perguntem as pessoas de lá como é que a gente fez entre as campanhas durante seis meses nós ficamos casa a casa nós fizemos cesta-basas nós fizemos campanhas inclusive uma das alunas minhas era beneficiada por cesta-basas voltadas ela chegou a avalecer um problema e a gente descobriu a doença dentro da sala todo mundo se promoveu e levou para o hospital nós reunimos com ele e batemos as tomografias mas ela não conseguiu e morreu rindo ao redor de mais de 24 correntes e o aperto da dor salve então ela não deveria dominês ela estava com vários tumores na cabeça daquele momento então eu lembro de mais o carro foi meio por essas ações que ela vai dizer antes de ser vereador depois de vereador juro para vocês que fica o futuro exatamente por causa das intransigências partidárias mas como eu já disse para o Flávio inclusive naquela Flávio naquele dia da reunião que estava conversando com ele a gente precisa estreitar as relações e fazer com que esses momentos voltem e que aquele bar realmente faça ter mais atenção porque realmente pode existir um certo descontrato político que atrasa a evolução daquele bar sendo isso senhor presidente que eu queria colocar para vossas excelências era na intenção de repassar para os senhores a emoção que eu tenho de ter um mandato que tem uma origem e que tem um modo de agir que muitas das vezes eu me sinto ferroado quando alguém ou alguma pessoa que não tem o mesmo estilo de trabalho acaba às vezes me magoando colocando como se eu não fizesse nada eu não sei quanto aos colegas mas eu não consigo dormir eu não consigo ter um final de semana só meu eu tenho um final de semana corrido eu tenho uma semana corrida eu vou trocar o sapato se eu tirar o sapato agora você vai ver toda rasgada não posso trocar não posso comprar não posso viver porque eu sou parlamentar atuante atuante aí eu não admito às vezes que as pessoas se dizem por não ser o segmento que eu faço por não reconhecer a ala que eu trabalho às vezes dizer que a gente não tem nada para dizer da sociedade de feita tá bom mas assim a mesma condição eu não conheço lá dos mecânicos talvez nove colegas ou senhores civis não conheço o lado da agricultura não conheço o lado dos mais carentes dos mais difíceis de trabalhar porque lá eu estou com essa dificuldade eu estou eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos vocês e dizer da minha satisfação em mim agora mais ajuda do que nunca para executar o meu mandato a gente conta com o Minas coordenadoria do Estado eu agradeço demais as pessoas do modelo de respeito no nome da gente e agradeço demais pelas representações da sociedade que são as três legislações ter a confiança de fazer o projeto com a gente e encaminhar com o rosto e aí esperar o progresso eu fico grato por todos eles e também pela humilde atenção em vocês muito obrigado com a palavra a excelentíssima senhora Socorro Osberg vereador do PSDB boa noite a todos senhora presidenta Antônio excelentíssima excelentíssima senhores vereadores e vereadores senhores e senhoras presentes nesta Assembleia senhores internautas meus cumprimentos volto a esta tribuna indignada com o tratamento que a atual gestão municipal está dando desta feita não só a nós vereadores mas também e muito especialmente aos aberecados educadores de nosso município e o pior culpa esta casa por este desrespeito aos educadores de nosso município e ainda faz ameaça de recorrer à justiça com muito propósito 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 de procrastinar esta nossa ação em benefício do povo de marco levando mais prejuízo aos nossos professores se não vejamos no dia 7 de abril esta casa recebeu em regime de urgência urgentíssima o projeto de lei número 001 de março de 2014 e como sempre foi muito bem acolhido por esta casa que cumprindo com a urgência requerida em apenas 15 dias emitou recebeu parecer favorável da comissão de justiça de constituição justiça e redação e foi aprovado por unanimidade por esta egrésia poste eu disse por unanimidade senhora presidente companheiros de parlamento seria cômico se não fosse trágico um reajuste salarial de 1% reflita comigo um cidadão após um ano de trabalho e levando sem conta a inflação e outras despesas elegente chegar em casa e dizer para a família meus filhos e seguindo a prefeitura municipal de marco depois de um ano de trabalho um reagente salarial de 1% no caso meus senhores me refiro ao reajuste determinado pelo gestor municipal para os educadores assistentes técnicos pedagógicos de nosso município na lei 001 barra 2014 meus senhores são eles a base o ponto inicial de uma educação de qualidade é eles o maior suporte que tem nossos professores para levar aos nossos alunos uma melhor educação para isso devem estar sempre muito bem motivados com salários dignos e reajustes legais mas por incrível que pareça não sei se por questões políticas são entre outras coisas excluídos em suas atividades o que é muito grave para a educação do município que paga e não recebe os benefícios destes profissionais reconhecidamente competentes e que ali estão sempre disponíveis para se doarem em prol da educação de nosso município digo isso porque eu os conheço como vocês também os conhecem aí eu pergunto como ficam esses profissionais em seu íntimo em sua autestina olhe é doloroso é muito doloroso o cidadão ser excluído especialmente em seu lugar de trabalho e sendo ele um funcionário público é constrangedor o ser humano fica psicologicamente arrasado não queira nem permita que nenhum ser humano passe por isso só sabe que já passou por tal violência por isso confessou a quima das vítimas é um verdadeiro assédio moral o que configura crime na forma da lei as alegações constantes no pé é nada mais nada menos que uma tentativa de mais uma vez ludibriar esta casa mas esta casa pode não ser composta de doutores mas é composta de pessoas de responsabilidades inteligentes e conhecedoras de seus direitos e defeitos minhas senhoras e meus senhores as emendas apresentadas por mim e o vereador Alicá receberam o parecer favorável da comissão de constituição justiça e redação desta casa formada pelos vereadores Alicá Francisco José Cordeiro e Luana Marques aos quais agradeço vamos aos fatos alegados no pé ao artigo 61 da lei federal e artigo 55 de nossa lei orgânica digo a todos que em um momento esta casa propôs aumentos salariais fizemos apenas correções baseadas nos princípios constitucional da isonomia salarial princípios de igualdade e princípios estilos de inteira competência desta casa legislativa na forma da lei não caberam assim os artigos citados a lei complementar 101 impacta 2000 e artigo 169 da constituição federal lei de responsabilidade fiscal a vida no pé é mais uma tentativa e nos enganar mas como é do conhecimento de todos nós os recursos existentes para garantir esse insignificante reajusto de 169 reais e 50 centavos para cada um dos ciclos beneficiados gerando um impacto na folha de 847 reais e 60 centavos o que convenhamos é inexpressível são provenientes dos 60% do FUDEP e que tem que ser distribuída em sua totalidade para os profissionais de uma estética portanto não gerando nenhum impacto no percentual alegado na citada lei referida no tempo com toda sinceridade é uma vergonha um aumento salarial de 1% expensa qualquer comentário se não bastasse senhora presidente senhores vereadores e cidadores que nos escutam referindo o veto pretende tirar desta casa o sagrado e constitucional direito de legislar isto é de analisar discutir emendar suprir propor e decidir sobre os salários de nossos educadores que é a razão e o porquê que estamos aqui trabalhando nesse momento é a nossa função é o nosso trabalho fazer os reajustes salariales dos professores através do depreto do poder executivo distinto distinto companheiros minhas senhoras e meus senhores é um absurdo ora se passando por esta casa é assim imagine poder ter senhores é uma proposta moral e antidemocrática que visa unicamente e exclusivamente desmoralizar de uma vez por todos com os membros desta casa e por extensão com aqueles que o eletiram mas tenho a certeza absoluta que esta casa não permitirá tamanha violência democrática será que estão vivendo em um regime de exceção ou em um regime de força ou em uma ditadura atentem bem empresários companheiros se a legada lei federal número 12.382 de 25 de fevereiro de 2011 como ele diz realmente autoriza o poder executivo a legislar sob o salário do funcionário do público então não teria não seria necessário o poder executivo colocar o artigo do projeto de lei número 001 para 2014 ele nos enviou em abril quando deveria nos ter enviado desta casa no início do ano para não ocasionar tamanhos prejuízos aos nossos educadores nem mesmo infertar sua supressão no injustificável efeito visto que baseado na alegada lei ele não teria a autonomia necessária para dar não necessitando assim de nossa atuação analise com atenção mais esse detalhe prezados colegas faça valer mesmo o alegado pelo governo municipal em seu malfadado veto quando invocou o artigo segundo da constituição federal que instituiu a independência entre os poderes portanto somos força do referido de ponto legal citado por ele independentes e autônomos mas companheiros nossa independência e autonomia parlamentar está posta em jogo mas depende exclusivamente de nós lembra que foi o povo de marco que nos confiou o direito e o poder de legislar e só ele e somente ele pode nos tirar portanto não podemos nos furtar de tal missão se assim não procedermos e ao tocarmos ao poder executivo o direito de legislar melhor seria renunciar nossos mandatos de uma vez professora Cristina te parabenizo pela primeira exposição verbalizada desta tribuna em defesa de nossa educação senhores professores tenham a certeza de que esta casa sempre estará vigilante e firme em defesa de nossa educação bem como de todas as ações e interesses de nossos cidadãos companheiros esse momento é de suma importância para demonstrarmos a nossa comunidade nossa autonomia e para defender o mandato que ela nos confiou confio impiamente no ponto contrário de vossa excelência ao justificar o veto que aqui foi contestado em todas as suas ilusoras elegações pois conhecendo como é essa virtude de cada um de vocês virtudes estas reconhecidas também por nossos conterrâneos que os colocaram aqui para os representar tenho a certeza de que mais uma vez esta casa por unanimidade votará a favor do povo de Marco votando contra o reverendo veto que como não argumentei nem fere a nossa constituição e nem contra os interesses de nosso município pois é a favor do povo de nosso povo não acrescentando nenhuma despesa para os cofres públicos pois os 847 reais e 60 centavos acrescido na folha de pagamento como já foi dito saem os 60% do fundelho portanto é legalmente a favor do interesse público e dos princípios médicos e morais caracteriza isso do povo trabalhador honesto responsável permite a Deus desta cidade de Marco agradeço a todos boa noite então para que eu passe o da palavra para passar a direção dos setores vice-presidente e boa noite a todos a gente começou a sessão a tarde a tarde eu queria apresenta aqui que sessão passada a minha ausência foi em virtude um compromisso meu com o PC mulher né o Tiano Ricardo tinha o processo para uma reunião com o PC mulher e coincidiu justamente no dia da sessão mas foi muito proveitosa quero até aproveitar convidado de muitos colegas mulheres para fazer parte da OPC mulher lá a gente é troca ideias e trabalha muito assim a questão das políticas públicas da mulher foi muito interessante a reunião apesar de ser 184 municípios acho que tinha presença só umas 15 mulheres achei muito fraco porque parece que as mulheres não se interessam muito por política e eu fiquei triste então eu fiquei de trazer essa boa nova para minhas colegas e convidá-las para fazer parte para a próxima reunião a gente comparecer porque é uma experiência excelente quero também aqui falar para vocês sobre a honra que eu tive de ir para a sessão solene e morrinhos no último sábado eu fui convidada pela presidente prévia aonde ela homenageou acho que era 15 homenageados para receber o tipo de cidadão morrinhos e eu fiquei assim honrada ficava honrada porque no meio dos 15 que estavam lá inclusive o senador do Mertel que tem todo o meu respeito deputado as jornalias dentre outros estavam em um terreno nosso o senhor Tom Rochelle então é uma honra para os marquenses nós termos um nome que também é reconhecido em outros municípios quer dizer que eu fiquei realmente honrada e é só passar para vocês essa boa nova uma notícia boa para o nosso município já pensou condenando sendo mais homenageado em outro da cidade vizinha e lá em discurso do ex-prefeito de Itareno o senhor Roberto Monteiro que muito me chamou a atenção ele falou que o senhor Tom Rochelle era para ser homenageado em todas as cidades da região de Carmaquim em Itareno Itareno pela cruz porque ele era um grande comerciante e ele ajudou muito na economia dessas outras cidades eu fiquei emocionada gostei bastante então era o que eu tinha dizer para vocês e sobre eu tinha aprontado somente isso sim parabenizar também as escolas que nos últimos dias eu participei das quadrilhas das escolas municipais fiquei com desgosto porque não participei da escola da Seneb mas soube que foi belíssima apresentação muito bonita então quero polarizar todas as escolas que eu participei das quadrilhas da escola Maria Júlia a creche Sonho Infantil a creche Manuel Clóvis a escola do Triângulo a escola de Santa Rosa então eu estive presente em todas essas escolas nas quadrilhas eu quero parabenizar no meio de tantas coisas boas eu também quero dizer que hoje uma notícia que deixou triste estava estampado lá no Diabo Nordeste na primeira folha na primeira página que 134 municípios do Ceará estão tomados pela droga e essa influência das drogas está na epidemia o que está atingindo todos os municípios cearenses inclusive nossa cidade que a gente não tem mais uma tranquilidade nos últimos dias a gente sabe até de notícias de assar de roubo arrombamento da igreja de Madrid e isso me deixa muito triste e preocupado preocupado porque não é só aqui no mar está contaminado em todas as cidades por onde a gente anda a gente pergunta é tipo assim crime organizado e nós que somos políticos nós que somos representantes do povo o que é que nós podemos fazer até aonde a gente pode ir preocupante realmente nós não temos mais paz em nosso município a gente não pode mais nem estar no calçado em paz porque de outra você pode ser avontado então a notícia que realmente o convidou me deixou muito triste e me deixa muito preocupado eu já conversei inclusive com o sargento Erasmo e ele lamentou a situação ele disse que precisa desarticular porque mexer no crime organizado é muito difícil então é isso que eu tinha para dizer para vocês e passando agora para a ordem do dia convido a senhora primeira secretária dar conhecimento ao plenário das matérias a serem discutidas e votadas a senhora a senhora a senhora Comissão de Obras e Serviços de Publicação, apareceu ao Projeto de Lei nº 003 de 10 de abril de 2014 e na iniciativa do Poder Executivo. Segundo relatório, trata-se do Projeto de Lei nº 003 datado de 10 de abril de 2014 e autoria do Poder Executivo, que desafeta e autoria a pergunta de bem curto municipal, análise. O projeto expõe, deslumando a necessidade de implantação de melhorias por parte da Prefeitura Municipal, o governo do Estado do Ceará, que é responsável pela implementação da escola técnica profissionalizante, a se instalar neste município, requeriu a melhoria das condições dos terrenos localizados ao redor da mesma, no intuito de fomentar o desenvolvimento e o ensino na região. O Projeto relata ainda que a empresa Real Filão de Brasil, o empreendimento do Montriar, de responsabilidade de seus sócios em hoje, José Gerardo Sérgio I, proprietário dos terrenos, derroteu a escola, prontamente demonstrou interesse na pergunta, corroborando as áreas com os interesses do município e do governo do Estado. Considerando-se ainda que a boa administração tem sentido a esforço com afã de obter recursos materiais para dar continuidade à execução de inúmeros projetos que já mudaram as feições da cidade no curso desta gestão. Impere-se a existência de relevantes interesses público e social do município na pergunta das áreas em questão, cujo produto virá somar benéfico à nossa comunidade, momento com a implementação da nova escola. Voto do relator. Pelas ações acima de esforço, o parecer este relator ao projeto de lei de 174 de 2014 é favorável. Sábado da sessão em 9 de maio de 2014, José Silvano Teófilo Mostra, Renator. Resultado da votação do relator e do relator. Parecendo a comissão. A comissão de obras e serviços públicos, em sessão realizada, às 10 horas, no dia 9 de maio de 2014, votou de novo com unanimidade seus membros pela aprovação do projeto de lei 1003 de 10 de abril de 2014. Estiveram presentes seguintes membros. Edmilson Leal Cárden, São Paulo Presidente, José Silvano Teófilo Mostra, Renator. O senhor vereador Antônio Alemão Teófilo Mostra, Renator. Antônio Alemão Teófilo, Contéx, Membro, por um motivo de força maior, não pode comparecer à sessão. Sala da sessão da Câmara Municipal, em 9 de maio de 2014. Edmilson Leal Cárden, São Paulo Presidente, José Silvano Teófilo Mostra, Renator. Parecendo a comissão. Parecendo o projeto do lei 1003 de abril de 2014. Comissão de Justiça e Legendação, Justiça e Redação. Parecendo. Parecendo o projeto do lei 1003 de abril de 2014 e 10 de abril de 2014, de autobio do Poder Executivo. Relatório. Projeto de Direito 1003 de abril de 2014, de 10 de abril de 2014, de autobio do Poder Executivo. Revisaperta e autoriza a pergunta de bem público municipal. Análise. A comissão, sentindo a necessidade de uma melhor explicação como forma de adquirir subsídios e elaboramento atômico mais preciso sobre a referida pernuda, convocou o senhor José Geraldo Austenismo, sócio-representante da empresa Hélgula de Brasil, para prestar os serviços de esclarecimento e ficar sanado em todas as dúvidas. O senhor José Geraldo Austenismo, compareceu à sessão da comissão por vida, às 10 horas e 15 minutos, de 16 de maio de 2014, numa das dependências da Câmara Municipal, onde, com clareza e transparência, fez uma grande explanação, deixando, assim, os membros da comissão aptos a oferecerem seus votos. O senhor José Geraldo Austenismo, em vista a oportunidade, se a autorização da pergunta, ou a proposta pelo Poder Executivo, uma forma de atender às exigências do Convênio do Estado, quanto da inovação da escola técnico profissionalizante, para que a mesma dispusesse de uma área de melhor acesso. Considerando, assim, que a maior administração tenha exprimido esforços no ARFAM e obter recursos materiais para, para continuidade, a execução de muitos projetos que já mudaram as feições da cidade no curso desta gestão. Impere-se que a existência de relevante interesse público social no município, na pergunta das áreas em questão, cujo produto virá somável e reflete à nossa comunidade. momento com a implementação da nova escola. No tocando a iniciativa, a ressalva legal do prefeito, como é que se põe em suas razões constitucionais. Quanto ao aspecto legal, projeto ambiental legal do prefeito municipal, em seus artigos 122 e 123. Quanto ao técnico legislativo, a matéria demonstra se requerida e pronta para inserir-se o ordenamento dos políticos municipais. Logo, a presente proposição do exercício aflita os anseios da comunidade. Voto. Em fase do exercício do projeto de revés de boa forma constitucional legal, juízo e de boa forma técnica legislativa. E um mérito também deve ser acolhido. Por isto, volto pela sua proporcional aprovação. Sala da sessão em 16 de março de 2014. Maria Luana Marques, relatora. Resultado da votação do relatório do relator. Parecer da comissão. A comissão de legislação, juízo e redação em sessão realizada, às 10h30min, dia 16 de março de 2014, opinou com a maioria de seus membros pela aprovação do projeto de lei de 2003 para 2014, e 10 de abril de 2014. Estiveram presentes os seguintes membros Francisco José Correio, presidente, Maria Luana Marques, relatora, e Antônia Ademaralem Carneto Domingo. Sala da sessão da Câmara Municipal de Marcos, em 16 de março de 2014. Francisco José Correio, presidente, Maria Luana Marques, relatora. Volto em separado. O senhor variado Antônia Ademaralem Carneto disse ser contrário à aprovação do projeto por entender que o terreno da Prefeitura, a área institucional, poderia futuramente ser uma área de lazer para os futuros moradores com a natureza do loteamento. Contra o agregado Antônia Ademaralem Carneto Domingo. Os parceiros do projeto estão em discussão e votação. se o vereador quiser fazer a discussão, sem a paz, terá cinco minutos. Uma palavra. O senhor disse o senhor João Zinho. Eu não vou fazer a discussão, mas eu já fiz na sessão anterior, mas você encontra a pergunta. porque é um terreno que não aparece o município, um terreno triângulo que está sendo trocado. Se a gente fizer uma troca, não tem novamente o ocupário, não tem mais vezes esse terreno. Lá onde está, vai ser desapropriado, outro terreno que é necessário também próximo à escola técnica. Então, estamos agora na discussão, para fazer a discussão, aí depois a gente vai para a população. O alentado, o que a gente vai falar? Ah, pode ficar. Não vou falar, não. Se ela disse que o senhor não vai poder morrer, não vai voltar, não. Eu tenho que voltar, não vai ficar. Ah, pronto. Eu quero só justificar aqui, Sr. Presidente, que a pergunta, ela é necessária para o município, pelo fato da gente saber que tamanho é uma escola técnica e profissionalizante. Nós sabemos que a escola está pronta, mas há exigência da sua vida e do Ministério de mobilidade, de acessibilidade a mesmo. Eles não vão naquela escola sem ter lá aquela área de estacionamento ou de pretensões ou de abertura de espaço para novas construções de um ano que possa dar mais vida a esse segmento. Como vocês podem perceber, tem a cara ali ao lado do céu, tem a escola profissionalizante, depois tem a coriclínica e tudo mais. Aquilo ali é um complexo. E aí, essa visão do Estado, é, justificar, justificar que o da linha do lado já, em área constitucional, é importante para o município, tudo bem, é viável. justificar também que no futuro vai ter benefício para a população também contemplado. O problema é que hoje, a visão é de um dia presente, de uma coisa interessante para o mundo. Eu acredito que essa pergunta deveria ser aprovada para que o município recebesse logo nossos filhos, começasse a já passar a barra na escola integral, ter três edições, concurso, teto. O vereador, que tem mais discussão. Então, como não tem mais discussão, vamos para a votação, fazer a votação nominal. Esse é o decisivo de socorro. Roberto. Joãozinho. Alencar. Sou contra o presidente. Silvano. Favor. Edmilson. Dedé. Favor. Dereza Cristina. Favor. Luana. E aí, então, nós tivemos cinco votos a favor. Voto Silvano, Edmilson, Dedé Correiro, Dereza Cristina, Luana, uma abstenção, um vereador, Romero, e quatro votos contra, Elival, Socorro, Jorzinho, e Alencar. Então, o projeto vai ser deixado a favor, forma, e aí, 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 Agora, para a discussão e votação do veto, vai ser da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao veto parcial sobre a emenda surprecível e adjetiva nº 01, da paga de 10 de abril de 2014, de alcunha dos senhores vereadores de Antônio Adenado e Caneco e Socorro Rochelme Neves, ao projeto de lei nº 001 para 2014, de 28 de março de 2014, ao veto do Executivo. Relatório. O projeto em epiga, objetivo reajuste salarial para os profissionais do Magistério da Lei do Público Municipal, que altera a Lei Municipal nº 048-2009, de 17 de 12 de 2009, plano de carreira e remuneração do Magistério e das outras providências. Após o trâmite regimental, foi o projeto aprovado na forma da emenda supressiva e adjetiva nº 01, de 10 de abril de 2014, sem expedir ao Público Executivo, proposição de lei nº 001, de 25 de abril de 2014, de alcunha do Público Legislativo. Através do ofício nº 145, barro de 2014, de 16 de maio de 2014, o senhor prefeito municipal, usando da faculdade que ele conferiu o artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988, e o artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, vetou parcialmente o projeto de lei nº 001, de 25 de abril de 2014. Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa, no esperto do que estabelece o artigo 60 da Lei Orgânica Municipal. O oposto do despacho da Excelentíssima Senhora Presidente, em cumprimento ao disposto, no artigo 183, parágrafo 2º, foi o verbo e encaminhado ao exame da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, competindo-nos, nesta oportunidade, analisar a matéria apertada quanto aos aspectos constitucional, legal e jurídico, no prazo prorrogável de 10 dias. A comissão, com base no parágrafo 2º, artigo 183, solicitou audiências de outras comissões para um prazo introrrogável de 10 dias, se manifestar sobre a matéria. Estiveram presentes, para manifestarem suas opiniões sobre a presente matéria, os senhores vereadores, Tereza Cristiano José Sancelos, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Fonda, e relator da Comissão de Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social e da Infância e da Juventude. Francisco Roberto Sancelos, membro das Comissões de Finanças, Orçamento e Tomada de Fonda e Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social e da Infância e da Juventude. João Batista Viano, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social e da Infância e da Juventude. E sou Golochero Neves, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Da análise. Ao analisarmos a matéria, verificamos que há que existir razão, senhor prefeito municipal, a iniciativa do PED, conforme os positivos apresentados, de início e as argumentações propondo a permanência do texto original do projeto de lei nº 001, barulho e 14, sem a modificação do artigo 2º, nem tampouco a supressão do artigo 4º, haja vista a alteração proposta do direito inconstitucional. Face ao exposto, os aspectos que competem a essa condição examinar, somos favoráveis por maioria dos membros ao ver o face ao exposto à propositura. É o nosso parecer, sala da sessão, das sessões de 21 de maio de 2014, do presidente Francisco Mons. José José Presidente, Maria Luana Marques, relatora. Voto em separadas. O senhor vereador Antônio Ademar Licar Neto, membro, disse ser contrário à aprovação do PED com as seguintes fundamentações. Artigo 5º, em decorrência de escargos e funções exercidas do seu excedente quanto a seus filhos, qual seja a qualidade da educação, não merecendo assim disparidade dos vencimentos. Artigo 4º, o Executivo, aplicando tal regra, retira do Legislativo seus mais básicos poderes inerentes ao encargo de vereador. Antônio Ademar Licar Neto, membro. Então, o verbo vai para a educação e notação. É com maioria absoluta. O verbo é aprovado se tiver seis votos. É. Então, Então, o verbo está em discussão e votação. O vereador, se quiser fazer a discussão, para assim, tem um sem direito à marcha. Com a palavra exalantiva, o senhor vereador já deve ler. Senhor presidente, eu gostaria aqui de antecipar o voto, sobre o favor do veto, justificar aqui diante dos tempos, que provavelmente tem mais do que da outra sessão. Dizer para os colegas vereadores e para os novos professores, que o que está aqui em discussão, hoje, e que arrobrou por vários dias, se for não dizer vezes, é uma ação do Poder Executivo que gerou uma reação do Poder Executivo. Reação esta, que eu já expliquei na laboratória, na sessão, numa sessão passada, que não precisa que eu repetir. Só quero aqui alertar que nós fizemos sim, nós nos indivíduos curados, porque na sessão de aprovação do Poder, a emenda não estava presente, não estava lente. Mas nós voltamos, no Cixê do Câmara, numa proposta de emenda, que alterou sim a tabela de vencimentos. Alterou sim, não foi a proposta, ela foi praticamente um projeto elaborado e deliberado aqui na Câmara. Depois, dentro da lei, eu fiquei observando os artigos que o prefeito mencionou. E como vocês podem ver e conferir, no artigo 55, realmente, na nossa biografia, diz que é competência privativa do prefeito fazer esses títulos de projetos. Projetos que fixam o aumento de salários e projetos que dão novos cargos a servidores ou coisa do jeito. Já no artigo 56, o artigo subsequente, diz que a competência exclusiva da Câmara, também o mesmo inciso que é o segundo, diz que a prestação do aumento de remeração de servidores é competência da Câmara. Os servidores do Executivo é de competência do Poder Executivo. nas três esferas, municipal, estadual e federal. Então, se esse veto for desaprovado, a Câmara terá que elaborar uma lei aumentando os vencimentos dos técnicos pedagógicos, descumprindo, assim, a Constituição Federal e a lei orgânica do nosso município, que ainda não deu para nós esse poder. com relação ao artigo 4º, que também está colocado no veto como questão de decreto, eu estive observando. A lei 12.832 é bem clara. A presidenta Dilma não precisou passar pela Câmara o seu projeto de novo aumento em valores do salário do magistério, do piso do salário do magistério. Foi 8.32 automático, assim como o aumento dos salários, do salário mínimo. ele é automático, a partir de janeiro. Houve uma justificativa por parte da colega vereadora, socorro, que lá disse que, a tribuna disse que era para ter vindo em janeiro. A colega vereadora se esquece que em janeiro, tanto as escolas estão sem carga eletiva, como os vereadores estão em recesso. Como é que vem um projeto em pleno recesso? Primeiro. Segundo, tantos profissionais como quem está me ouvindo sabem que o MEC tem um negócio aí de uma pequena transgressão. Quando é estabelecido, às vezes, a meta do aumento do piso salarial nisso nacional, o MEC tem essa mania de ter a versão dele e atrasar. Por exemplo, no marketing orientando, chegou em março as avaliações para os valores reais. Ou seja, em janeiro, realmente é impossível tanto o prefeito executar, porque não é mês eletivo, como a Câmara está de recesso. Eu justifico isso aqui na frente dos técnicos para eles entenderem que a Câmara tem a sua obrigação, Sra. Presidente, o seu dever e a sua responsabilidade de legislar. Se a gente for pela moção e deixar de fazer o que é correto, a gente começa a infringir a lei e depois, como diz a própria vereadora Socorro, era melhor pedir para que fossem extintos os nossos cargos, porque não serviria para absolutamente nada. Então, eu aqui justifico com muita segurança. Nós, vereadores, não podemos aumentar vencimentos, criar cargos. Infelizmente, se pudéssemos, tenho certeza que seria melhor. Entendeu? E peço desculpa aos técnicos, que eles têm que avaliar a tabela que eu falei na última oratória, que eu não vou repetir. Eles estão recebendo esse aumento de 1% na classificação de cargo 1, eles estão na 4. Observem direitinho o que está lá. E tem outras discussões que, é claro, a gente precisa conversar depois. O vereador quer fazer discussão? Então, vamos para a votação do veto. Fazer também um voto nominal. Erivaldo? Você é a favor do veto ou contra o veto? Contra. Luana? Tereza Cristina? José Cordeiro, já justificou. Edmilson? Silvano? Não respeito o voto. Alencar? Joãozinho? Contra. Roberto? Socorro? Contra. Finalmente, o meu voto. voto, né? Porque, quando é maioria absoluta, o presidente vota. Nesse caso, eu sou contra o veto. Mesmo porque... Mesmo porque... Mesmo porque eu já fui a favor da emenda, e sou a favor da isonomia. Então, eu sou a favor. Então, ficaram seis votos a favor, quatro contra e uma abstenção. Abstenção do vereador Silvano, seis votos contra o veto. Votos contra o veto, quatro a favor. Vereadora Luana, Tereza Cristina, Dada é Cordeiro, Edmilson, a favor do veto. Abstenção do vereador Silvano, contra o veto, e uma abstenção. Alencar, Robério, Socorro, Glauci, Erivaldo, e Joãozinho. Então, o veto está desaprovado. Devendo ser tomadas as providências na Secretaria da Casa. Então, vamos agora para a votação dos requerimentos. Discussão e votação dos requerimentos. Discussão e votação dos requerimentos. Ana Maria, Ana Maria, eu voto. Então, nós vamos aqui para a votação dos requerimentos. Requerimento número 026, de autoria do vereador José Silvano Teófilo Rocha, aonde ele solicita a complementação de calçamento sobre os trechos que liga a residência da senhora Leonor, a capela de Nossa Senhora da Conceição, na localidade de Baixa do Meio, neste município. Requerimento está em discussão e votação. Vereador, por favor, continue como está. Quem for contra, se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 027, bar 2014, de autoridade do excelentíssimo senhor vereador Francisco José Cordeiro, aonde ele solicita a manutenção e implantação de lâmpadas em postos já instalados na localidade de Vila dos Beneditos, neste município. Requerimento está em discussão e votação. Vereador, por favor, continue como está. Quem for contra, se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade. Temos aqui o requerimento número 028, bar 2014, de minha autoria, onde eu peço encaminhamento a Oi, setor de telefonia pública, solicitando a implantação de aparelho telefônico público na Vila Paraíso. O requerimento está em discussão e votação. Vereador, por favor, continue como está. Quem for contra, se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade. Temos o requerimento também número 029, bar 2014, de minha autoria, onde é solicitado a manutenção e reposição de lâmpadas também da Vila Paraíso. Requerimento está em discussão e votação. Vereador, por favor, continue como está. Quem for contra, se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade. Temos o requerimento número 030, bar 2014, também de minha autoria, solicitando para a Vila Paraíso a implantação de uma guarita. O requerimento está em discussão e votação. Vereador, por favor, continue como está. Quem for contra, se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade. Por final, temos o requerimento número 031, barra 2014, solicitando também de minha autoria, solicitando a restauração do calçamento da Vila Paraíso. O requerimento está em discussão e votação. O vereador, por favor, continue como está. Quem for contra, se manifeste. Como não houve manifestação, o requerimento está aprovado por unanimidade, devendo, pois, à secretaria desta casa, fazer os expedientes necessários e a indicação também ser feita, os expedientes necessários. Não havendo mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas, agradeço a Deus por sua proteção, ao público aqui presente, aos senhores vereadores e vereadoras, aos internautas, e convido-os para a sessão ordinária realizar-se no dia 16 de junho de 2014, em horário regimental, no Plenário Geral do Bássaro Externo, assim declaro encerrada a presente sessão.